A responsabilidade, que o Senhor prepare os seus corações, a sua mente, pra entender e absorver tudo o que o Senhor vai falar. Orem por mim, estou muito cansada. Fiz algo hoje que não é do meu feitio, do meu costume, pra te fazer calaço. Acordar cedo. Levantei cedo, fui em Bras de Pina fazer uma unha, voltei quase uma hora, correndo. Larguei a bolsa, fiz o almoço, almocei com o marido. Deu três horas, desci, fui com o pé sujo, fazer duas unhas, voltei quase seis horas, correndo. Cheguei, o esposo não estava em casa, fiquei do lado de fora, esperando ele chegar até umas vinte para as sete. Eu falei, Jesus, não vai dar tempo de eu chegar lá, que eu gosto de chegar cedo, pra ver o iniciar do culto, trabalhar do culto, ver o que Deus quer falar conosco. Só que aí, por incrível que pareça, a chave do vizinho cabe na minha porta. E ele abriu a porta, e eu entrei, vi uma, tomei banho, passei a roupa do marido, que ele vai para um culto também. E cheguei aqui a templo, para a glória de Deus, muito cansada. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Eu estava hoje lavando a louça e falando ao Senhor, o Senhor me dá uma palavra. E aí o Senhor me fez... Fiquei falando com o Senhor, o Senhor me dá uma palavra. O Senhor é adolescente. Somos adolescentes, me dá uma palavra. E até então, eu estava meditando no livro de Nemias, desenvolvendo alguma coisa no livro de Nemias. Só que aqui sentada, o Senhor me trouxe a memória, essa palavra que eu já li há alguns dias. E Deus, ele palestrou muito comigo, falou muito ao meu coração. Estamos diante da carta de Paulo, escrita a Timóteo. E se faz necessário conhecer quem é Paulo. No livro de Atos, capítulo 1, o evangelista Lucas, ele vai declarar qual é o propósito do seu livro. Ele vai declarar que foi contratado por alguém, por nome Teófilo, para escrever as coisas que Jesus tinha começado a realizar através da sua igreja, através dos seus discípulos, e a obra que os discípulos deram continuidade após Jesus ser assunto ao céu. E aí no capítulo 1, ele vai narrando o que, para que ele foi contratado a fazer. No capítulo 2 do livro de Atos, ele revela a descida do Espírito Santo. Que havia uma promessa para os discípulos e para a igreja que aceitou a Cristo como seu Salvador, que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E a palavra vai se cumprir no livro de Atos, capítulo 2, quando estão mais de 120 pessoas reunidas. O Espírito Santo de Deus desce, a palavra diz que foi um pentecoste, foi poder do alto, os discípulos foram batizados, começaram a falar em novas línguas, em línguas daqueles que estavam à sua volta, porque o propósito do batismo com o Espírito Santo é nos revestir para fazer com mais eficácia a obra de Deus. E os discípulos são batizados e depois eles partem para fazer aquilo que eles foram chamados, arrebanhar a maior parte de pessoas que eles pudessem para o reino de Deus. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo para orar, na hora nona, e a palavra vai dizer que tem um paralítico na porta do templo e eles olham para Pedro e João esperando receber uma esmola e Pedro e João não tinham dinheiro, mas eles falam para aquele paralítico, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o Evangelista Lucas está narrando os acontecimentos da primeira igreja, da igreja primitiva. E no capítulo 7, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Atos, que um jovem diácono por nome Estevão, ele faz uma pregação muito eloquente, muito eficaz, e aqueles que estão ouvindo a sua pregação se sentem incomodados porque a palavra de Deus, ela confronta, ela nos leva a temer ao Senhor, ela denuncia as nossas fraquezas e a necessidade de conserto, de regeneração, de transformação. E bom é quando ouvimos a voz do Senhor, só que aquela multidão que está ouvindo Estevão, não quer ouvir a verdade, não está feliz com a verdade. E apedrejam aquele jovem diácono e ele olhando para o céu diz, Senhor, recebe o meu Espírito. E no meio desta multidão está um jovem por nome Saulo, observando este acontecimento. Quem é este jovem? Era um jovem que era criado na seita judaica, defendia com unhas e dente aquilo que ele acreditava. E ele não estava aceitando um povo diferente. Um povo que estava se levantando com muita unção, com muita autoridade e fazendo maravilhas, provocando mudanças por onde passava. E o apóstolo Paulo, nesta época, Saulo, não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele foi inteirado e ensinado em outro caminho, em outra crença. Mas no capítulo 8, Deus que está nesta casa, resolve ter um encontro com Saulo, a caminho de Damasco, cheio de vontade, cheio de erro, se sentindo muita coisa, porque estava perseguindo o povo de Deus. E o Senhor Jesus resolve ter um encontro com Saulo. Derruba ele do cavalo e pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, Senhor, eu não te persigo. E o Senhor falou para ele, quem persegue este povo está me perseguindo. Aleluia! E ali o Senhor Jesus começa uma obra na vida de Saulo. E o Senhor Jesus, no capítulo 9, fala para Ananias, há um jovem por nome Saulo, que está de joelhos dobrado, e eu quero que você vá lá, ore por ele, porque eu vou trabalhar na vida dele. A palavra do Senhor diz que Ananias teme de Senhor. Tu não conhece quem é Saulo? Saulo está matando o crente, Saulo está perseguindo o crente, Saulo está arrasando e fechando as igrejas que nós abrimos. E o Senhor fala para Ananias, vai lá, porque ele é para mim, vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. Aleluia! E meditando, Vilma, na história desse homem. Eu tenho falado com Deus ultimamente, acerca da vida cristã, acerca de caminhar com Deus, de andar com Deus. E tenho falado com o Senhor, o Senhor me ajuda, me dá graça, me sustenta. Senhor, eu não tenho feito metade do que eu deveria fazer para o Teu reino. Glória a Deus! Senhor, eu não tenho feito metade, menos da metade. Eu não tenho feito, sinceramente, quase nada para o reino de Deus. E eu tenho falado com o Senhor, então me ajuda a dar um bom testemunho, a me parecer contigo quando eu andar, quando eu falar. Me ajude a se parecer contigo quando eu passar, no meu ir e fim. Aleluia! Porque eu já ouvi muitos testemunhos, Yara, de pessoas que chegaram a Cristo, observando o reino, ouvindo o homem de Deus. Aleluia! Eu ouvi o testemunho de um jovem que vivia na boca de fumo, e ele pregando, ele falava, eu estou aqui hoje, porque todos os dias, na boca de fumo, passava uma senhora, com o cabelo branco, com um sorriso no rosto, e dizia, jovem, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Todos os dias, aquela senhora ia e vinha para a igreja, com um sorriso no rosto, dizendo, jovem, Jesus te ama, e tem um plano na tua vida. E ele disse, um belo dia, eu virei para a minha esposa e disse, vamos para a igreja daquela senhora. E a mulher dele falou, tu tá maluca, a gente vai fazer o que lá? Ele falou, eu vou lá, porque eu vejo nela o que eu não tenho, eu vou lá, porque eu quero o que ela tem, eu vou lá, porque eu quero sorrir, como ela sorri, quando ela sorri, eu sinto paz, quando ela passa e fala comigo, eu sinto uma paz que eu não tenho, eu vou aonde ela vai, porque eu quero a paz que ela tem, eu quero andar como ela, eu quero viver como ela vive, eu quero andar por onde ela anda, porque ela tem o que eu não tenho, ela tem paz. E eu tenho falado com o Senhor Senhor, eu não tenho evangelizado Eu não tenho, filma, gastado meu tempo falando do amor de Deus Para as pessoas Mas eu tenho dito, Senhor, me ajuda Me dá graça Que pelo menos no meu ir e vir No meu caminhar Alguém olhe para mim e veja a semelhança de Cristo Glória a Deus Alguém olhe para mim e veja o que eles não têm E queira vir atrás de mim Querendo saber o que é que eu tenho Porque eu tenho paz, porque eu tenho alegria Glória a Deus Porque eu continuo de pé, porque eu ando de cabeça erguida Que eles querem saber o que eu tenho Que eles querem conhecer, filma, o nosso segredo E quando chegar aqui dentro Eles vão saber o segredo, Cátia O segredo é Cristo O segredo é Deus O segredo é o Senhor Conduzindo a minha e a tua vida Aleluia Aleluia, Deus Eu tenho falado com o Senhor O Senhor me ajuda Me ajuda Aleluia Como já foi falado aqui nesta noite Servir a Cristo não é fácil Senhor, eu te amo Quem disser que ser crente é fácil É porque não é crente Aleluia E no decorrer da minha caminhada Já passei por alguns interpéries A missionária Vilma está ali E já ouviu muitos desabafos Muita vontade de correr De fugir Mas eu tenho entendido Que para cada vida Deus tem um tratar Verdade E para nós chegarmos Aonde Ele quer À medida que Ele quer Ele vai usar alguém Ele vai usar situações Ele vai usar propósitos Para que nós alcancemos Aquilo que Ele tem Para mim e para a tua vida Glória a Deus E aí eu estava meditando Na vida de Paulo Aleluia Eu amo a história deste homem Cátia E aconselho a todos Acompanharem a história de Paulo Deixa de acompanhar Os dez mandamentos Deixa de acompanhar O velho Chico Deixa de acompanhar A liberdade Liberdade E acompanha Essa história Aleluia Que vai trazer Edificação Restauração Para a tua alma Aleluia Te amo Porque eu tenho falado Para o Senhor O Senhor me ajuda A ficar de pé Me ajuda A se parecer contigo No falar No andar No tratar Porque tem pessoas Que dizem Que é de Cristo E não se parece Nem um pouco com Cristo Quando abre a boca Diz logo Não é de Jesus Glória Não é de Jesus As festes Viu Mas pode até enganar Verdade O mano O penteado Pode até enganar Mas quando abre a boca A gente diz Não é de Jesus Porque Jesus Não fala desse jeito Jesus não usa Essas palavras Não é de Jesus E eu tenho falado E eu tenho falado Para o Senhor O Senhor me ajuda Senhor me ajuda A se parecer Cada dia Mais contigo O tema é Reconstrução E eu tenho falado E eu tenho falado O Senhor me ajuda A construir Muros de edificação Muros de proteção Senhor me ajuda Me restaura E eu tenho ouvido Do diabo Todos os dias Vilma Você não vai conseguir Você não vai conseguir Ser honesta Ser temente Ser obediente Ser santa Ser espiritual Você não vai conseguir Só é você olhar A sua volta Nena E ver Que tem muitos Corrompidos Tem muitos Retrocedendo Tem muitos Parando Tem muitos Recuando Tem muitos Com aparência De que é Mas não é Tem muitos Que diz Que são Mas não são E eu tenho ouvido Constantemente A voz do diabo Pastor Zé Carlos Dizendo Você não vai conseguir Você não vai conseguir Ser espiritual Ser temente Ser temperante Ser educada Aleluia Você não vai conseguir Mas quando eu medito Na palavra de Deus Eu vejo José Vencendo no Egito Quando eu medito Na palavra de Deus Eu vejo Quatro jovens Vencendo dentro Da Babilônia Quando eu medito Na palavra de Deus Eu vejo Saulo Se convertendo Ao Senhor E logo que se Converte Vilma Recebe uma Sentença Vai padecer Vai sofrer Por causa Do meu nome E eu vejo Saulo Dizendo Conta comigo Não vou recuar Não vou voltar atrás Não vou lá Calorado Não vou te abandonar Aleluia Eu não vou correr Do propósito Aleluia Aleluia Eu estava ontem Falando para um amigo Olha Deveriam criar O sindicato Dos pregadores Porque isto agora É uma profissão Vilma E uma profissão Que paga Muito bem Só que eu sou A pregoeira Do evangelho Aleluia E aí quando o diabo Diz Você não vai conseguir Eu olho para João Batista Vencendo no deserto Aleluia E quando chegam para ele Diz Quem é você? Você é o Cristo Que havia de vir Ele diz não Eu não sou digno Aleluia De desatar As santórias Dos seus pés Mas eu sou aquele Aleluia Que veio preparar O caminho Do Senhor Eu sou a voz Que clama No deserto Eu venho como boca de Deus Dizer para esses adolescentes É possível sim Aleluia Eu venho como boca de Deus Dizer para esta igreja Que está neste lugar É possível sim Ser santo É possível ser puro É possível ser íntegro É possível ser honesto É possível ser temente É possível ser obediente Não ouça a voz do teu inimigo Que de jovem Você não vai conseguir A prostituição vai te pegar O tráfico vai te adotar Não, não Isso é mentira Do inferno Eu venho como boca de Deus Neste lugar Dizer Vocês vão crescer Vocês vão avançar E Deus irá vos ajudar Porque eu creio que Deus Há de já levantar Uma geração pura Uma geração santa Uma geração que busca A face do Senhor No salmo 24 O salmista vai dizer Levantai a porta As vossas cabeças Porque nós somos a geração Que busca Que busca Que busca A face do Senhor E todas as vezes Que o diabo diz Que eu não vou conseguir Eu vou pra dentro da palavra E eu vejo homens e mulheres Vilma Que passaram por coisas Muito piores Do que nós passamos Eu vejo homens e mulheres Que passaram por dificuldades Bem piores Que nenhum de nós Teríamos capacidade de passar Passaram E foram fiéis Aleluia Foram tementes Foram obedientes Eu vejo Noé No meio de uma nação Corrompida Decaída E desviada de Deus Ouvindo a voz de Deus E obedecendo a Deus E construindo Uma arca Aleluia E a palavra vai dizer Que Deus deu a ordem a ele Vilma E não falou Nunca mais com ele Se calou Mas ele permaneceu Fim No propósito Na palavra Que um dia Ele recebeu Constrói Uma arca Pra você E pra tua família E muitas das vezes Nós estamos inseridos Numa geração mimada Que quer dar o tempo todo Ouvindo a voz de Deus O tempo todo Sendo mimado Pelo Senhor Mas nesta noite É uma geração Que conhece a voz de Deus Entende o propósito de Deus E vai permanecer Agarrado Firme Adorado Aleluia 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 Glória a Deus E aí meditando na vida de Paulo A palavra do Senhor vai dizer Que Paulo é preso Não uma Três vezes Ele é açoitado Três vezes Espancado Aleluia Paulo pregava na cidade Desciam Arriba nele